O objetivo é esse, a gente vai ter um concurso. Pode ser, pode ser. Eu tenho fé em mim, eu sei. É um pouco velho, sei que eu neguei A do mar de amar, não sei Mas deve ser a idade de amar É um pouco velho, é um pouco velho Eu acho que o mundo vai ser Vai chame, porque ele sabe Vou me levantar Por isso sou eu para aqui É um pouco velho, é um pouco velho É um pouco velho É um pouco velho, 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 é um pouco velho É um pouco velho Obrigado. 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 Obrigado.